O plano de contingência foi divulgado quando o estado de Goiás alcançou um número alarmante de casos da varíola dos macacos. Até agora, já são 160 pessoas contaminadas com a doença. 297 ainda estão sob suspeita. Toda a cadeia de transmissão com o aparecimento de novos casos, a partir desses casos confirmados, eles acontecem aqui na nossa região geográfica. Então, essa transmissão autóctone, sustentada, mostra que nós estamos realmente num nível de doença, de transmissão coletiva, que todas as medidas devem ser adotadas. Por causa desse aumento, Goiás entrou no nível 3 na classificação de risco, que é quando há transmissão comunitária da doença, ou seja, não é mais possível rastrear a origem da infecção. Essa é uma classificação técnica que coloca em alerta os profissionais da saúde e a população em geral. A varíola tem baixa letalidade. Só há o registro de uma morte em todo o país. Um paciente imunossuprimido com histórico de quimioterapia. Goiás, além de não ter nenhum óbito, também não tem casos graves da doença. Dos infectados aqui no estado, apenas três são mulheres. Um caso é de um idoso e outro em uma criança. A maior parte dos registros confirmados são em homens. Manuel é um dos que foi infectado pela varíola dos macacos. Ele está no cais do setor Urias Magalhães desde a última sexta-feira. O rapaz espera uma vaga para ser transferido para o Hospital de Doenças Tropicais. Eu peço ajuda a todos para me ajudar. Se não há vaga para mim, eu agradeço. Segundo a família, o Manuel perdeu o emprego. E agora, além de uma vaga no HDT, ele também precisa de ajuda para comprar os remédios. Mesmo sendo uma doença de baixa letalidade, a Secretaria Estadual de Saúde faz um alerta para a necessidade de cuidados redobrados, principalmente pelos imunossuprimidos e gestantes. A melhor forma de se proteger é o isolamento de pessoas infectadas ou suspeitas, principalmente daqueles que já apresentam lesões na pele e também na mucosa. Essas lesões, inclusive, podem ser facilmente confundidas com herpes, aftas e também catapora. Nesses casos, além do isolamento, é preciso evitar o contato, especialmente os contatos íntimos, e separar os objetos de uso pessoal. Toda a população está suscetível, mas aquelas pessoas que têm um contato mais íntimo e prolongado, de pele com pele, essas são as pessoas que hoje têm se mostrado com uma suscetibilidade maior e são os casos que nós estamos confirmando. Obrigado.